Música Bem vindo web espectador do espaço Itajubá e este mais um programa gravado aqui no Lar São Vicente na Vila Vicentina eu convido você para vir com a gente conferir um evento especial que está acontecendo aqui hoje além da missa que você pode conferir nas imagens que já está acontecendo aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida na Vila Vicentina você vai conferir com a gente uma exposição de carros antigos aqui no programa Espaço Itajubá que uniu o hobby, o desejo de cultivar o carro antigo e também o desejo de ajudar este evento está sendo beneficente ao Lar São Vicente aqui na Vila Vicentina o Lar São Vicente que tem aqui os seus idosos e ele cuida desses idosos e precisa da sua doação você que está assistindo comigo e esse Espaço Itajubá não pode perder essa exposição e também as entrevistas que os proprietários do clube Os Marvados e também os seus convidados vão estar fazendo com a gente aqui nesse Espaço Itajubá convido você para ficar com a gente vem com a gente a TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Naquele tempo, vendo Jesus as lutinões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar-nos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque construirão a mulher. Bem-aventurados os que têm fome e sede e justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória ao Senhor. ...de Fátima, lá em Portugal. Na época que aconteceu essa história, o mundo vivia uns dias meio esquisitos, sabe? O mundo estava em guerra. Era a primeira guerra mundial. E as pessoas tinham esquecido de Deus, sabe? Viviam em guerra, brigando, e foram deixando Deus de mar. A Lúcia, que era a maiorzinha, ela era muito boazinha e muito obediente. Ela, a mãe dela, tinha ensinado. E quando ela tinha seis anos de idade, ela fez a primeira testinha. E ela nunca esqueceu o que a mãe dela falou pra ela, não pedia. Ela falou assim, minha filha, que o nosso Senhor te faça uma menina santa. E a Lúcia, ela gostava muito de cuidar dos primos. Lanchonete Najibs Delivery. Comida árabe. Tabule, esfirra aberta, quibicru, arroz marroquino. Doces árabes. E a padaria com uma linha de pães especiais. A rua Doutor Américo de Oliveira, 418, com telefone 3622-0988. Najibs Delivery, também atende pela internet, nos aplicativos High Form e Apetitoso. Lanchonete Najibs Delivery. Você que está assistindo com a gente essa matéria especial aqui, da exposição dos carros antigos, em termos, porque escuta só o barulho desse motor. Está girando mais que um carro novo. Arasmo, como é que você faz pra cuidar desse motor e deixar esse carro com esse barulho silencioso? É um barulho gostoso de se ouvir. E é um carro já com quantos anos? Ele é 1972, eu estou com ele há uns 5 anos mais ou menos. Reformou ele inteiro, fez o motor dele inteiro. E o cuidado de estar sempre trocando óleo, os cabos de vela, sempre gasolina boa. E é como se fosse o sangue da gente, né? Tem que cuidar. Foi uma paixão antiga ou você, isso é novo, você quis fazer agora? Não, na verdade esse é o meu primeiro carro. Aí eu comprei ele e estava bem derrubado. Aí fui reformando, arrumando, arrumando e ficou nisso aí. Agora virou paixão, agora sou do clube, do Fuscas, Marvados e estamos aí. E o clube, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esse convite pra você participar? O clube já foi fundado esse ano, acho que em março. O Leandro tem a data mais precisa. E através de amigo, na oficina do Hildebrandt, fazendo um curso de mecânica, conheci a Paula, que está aqui, é uma das administradores, e o César, que é um dos administradores. Aí me convidaram, eu entrei, gostei. É um clube, é mais que uma família e estou... Vamos convidar o pessoal aqui pra gente ver um pouquinho dessa máquina. Então o motor é tudo isso aqui que a gente está vendo na imagem, mas aí você vai mostrar um pouquinho do interno dele pra nós, que no interno também você mexeu, foi isso? Deu uma reformada? O assoalho, os bancos são de couro, o teto, e como já estava fazendo, resolvi fazer pra... Era um gosto, um banco de couro, né? E fiz ele, do meu gosto. Pode desligar lá o motor e a gente vai fazendo, falando da característica dele. E a gente fala também um pouco do... Como que é encontrar peça pra fazer uma reforma, por exemplo, num banco desse, deixar esse banco, a amostra, assim, pra trazer aqui pra exposição um carro bonito, bem reformado. Tem vários profissionais aqui na Jubá que mexem com couro. Quem fez pra mim foi o rapaz da VHP, e quem terminou pra mim foi o... Aqui na medicina, o... O Andrezinho, que terminou, fez o cinto pra mim, fez a cor dele, que é marrom também, né? E ele fez a parte de volante ali também, o volante foi uma capa que colocou em cima dele? Revestiu o volante... Revestiu o volante, fez os cintos, né? A máquina de cinto, cinto de três pontas. E... Foi isso. Era um gosto o meu banco de couro marrom, né? Pra dar um contraste com ele, que ele é amarelo, né? O bagageiro também foi um acessório colocado, não é dele, não. Você deixou aí só por carregar alguma coisa. Aí, final de semana, eu coloquei. Aí, ganhei um chapéu da minha namorada, que ele deve estar filmando. Comprei um suporte, tá lá dentro do chapéu. Ele deixou o chapéu arrumado. Arrumado ali. Tá inclementado o Fusquinha, é um gosto. Aí, virou uma paixão, né? Tá bom, boa exposição pra você. Obrigado, Adil. Boa entrevista aí, com você, ó. TV Itajubá. Obrigado. Obrigado, eu. Convido você pra conhecer comigo aqui no Espaço Itajubá, mais um expositor. Eu vou conversar com o Bruno, que trouxe essa beleza dessa Kombi aqui, Bruno. Quanto tempo você tem esse carro? Essa Kombi, eu comprei em janeiro desse ano. Comprei de um vizinho meu. Essa Kombi é muito conhecida nessa cidade, mas ninguém conhece ela dessa forma. Ela sempre ficou vendendo frango do lado do Laureano Automóveis. É do pessoal lá do frango nas estrelas. Aí eu tive a oportunidade de comprar a do Sr. Iber. Tô com ela desde janeiro, fazendo as coisinhas nela aí. É uma paixão por carro antigo que você tem, levando em conta o ano dessa Kombi. De que ano que é a fabricação dela? Essa Kombi é de 74. Eu tenho carro antigo há 10 anos. Sempre tive carro antigo. E a primeira linha Volkswagen que eu tenho é a Kombi. Eu sempre tive Opala e Caravans. Tive 3 Opala e 5 Caravans no total. E esse ano eu mudei de lado. Peguei a Kombi, que era um sonho já, e dei a oportunidade. Então foi o carro que eu adquiri esse ano. Você participa de um outro clube e veio como convidado aqui no Clube dos Marvados para poder fazer essa exposição de carros antigos. Como é que surgiu o convite, essa interação que vocês fazem entre os clubes para acontecer um evento desse? Certo. Meu clube é o World Rodgers da Jubá. Ele já está aí há uns 9 anos. Mas eram outros nomes e tal. E agora virou o World Rodgers. E a gente sempre fomos amigos. Independentemente de clubes, nós já éramos amigos. O pessoal dos Marvados e o World Rodgers, antes de ter os Marvados. E surgiu que no dia 19 de março desse ano, eles fundaram o Clube dos Marvados. Sempre com o nosso apoio, com a interação dos clubes, que é muito importante para o cenário antigo da cidade. Que antigamente tinha a CAI, que era a Associação Antigo de Itajubá. E com o tempo isso acabou. Então, Itajubá sempre teve encontros anuais, todo dia 19 de março, na semana do aniversário, lá no Sambódromo, que vinham carros do Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro e entre outros estados. E a vontade nossa é reativar isso, fazer voltar esse prazer de ter um carro antigo. Porque Itajubá tem muitos carros antigos, mas o pessoal não gosta de sair. Fica só guardado. Tem muito carro antigo aqui na cidade. Aí surgiu os dois clubes e um junto com o outro sempre. Nos eventos deles, a gente está participando. No nosso também eles estão indo. Dia 18, a gente vai fazer um encontro noturno no Poço do Shell, em frente à Fânia. E eles sempre estão indo lá também. Então, a partir das 19 horas, em frente à Fânia, naquele Poço do Shell, vai ter um encontro do World Rodgers, lá com banda de rock tocando e tudo mais. Hoje, nesse encontro aqui, está acontecendo uma coisa muito importante também, que é a ação social. Doação de alimentos aqui para o Lar São Vicente. Como é que é participar, assim, a interação dos clubes mais a ação social? Isso é o mais importante. A gente fazer o que a gente gosta e ir ajudando a sociedade. Porque hoje o mundo é muito egoísta. Então a gente tem que pensar muito nos outros, não só na gente. Então a gente junta esse amor que a gente tem pelos carros antigos. Mais ajuda da população, que gosta de ajudar, né? Ah, é para tal clube, o que vocês vão fazer? Ah, não, vamos fazer uma arrecadação, assim, ser assado. O pessoal sempre está nos apoiando. E a gente faz esse evento bonito aqui. A gente também faz, todo ano, para Venceslau Brás, para Vila Vicentino de lá. A gente faz um comboio, uma romaria, de Venceslau Brás a Aparecido do Norte. Que aconteceu há duas semanas atrás, que nós fizemos. Old Rolls e Marvados junto com a gente. Então a gente sempre tem que estar ajudando a sociedade. Uma curiosidade aqui do nosso programa. Você não anda a semana toda, ou o tempo todo seu, com esse carro na rua, né? Você tem um outro carro paralelo, aí você deixa esse em casa e cuida para trazer só para a exposição. Exatamente. Hoje eu tenho a condição de ter dois carros. Aí a Kombi é só para esse tipo de passeio, de viagem, assim. E tem um carro do dia a dia, que é um carro econômico, mas econômico e segurado, né? Porque qualquer coisinha que bater esse carro aqui, fica caro para a gente resolver. Agora o outro já corre atrás da seguradora. Ela tem um pouquinho de idade, mas vai longe. Essa Kombi aí, eu já fui para Ouro Fino, Aparecida, Dutra com ela, normal. Porque antigamente era assim que eles iam, né? Era a Fusca, a Kombi, eram os carros da época. Por que não vai hoje? As estradas estão melhores, né? Não é mais de terra. Então dá para ir tranquilo. Tem que fazer manutenção. Manutenção, estando em dia, você pode ir tranquilão, que é um carro muito resistente. Então eu vou conversar agora com mais um expositor nessa exposição que você está acompanhando com a gente. Especial porque também tem ação social envolvida, viu? Quando faz ação social, fica mais prazeroso expor, Daniel? E o carro fica mais prazeroso. A gente poder ajudar o próximo é sempre gratificante, né? Você trouxe essa maravilha que está aqui atrás de nós aqui. O pessoal está vendo nas imagens agora. O cinegrafista vai dar uma volta, vai mostrar ele para o pessoal. Enquanto a gente conversa, quantos anos você faz exposição de carro e por que você começou? Bom, esse Fusquinha está na família há mais de 20 anos. Então eu peguei gosto por ele, reformei, deixei joinha. Tem um automecânico e panelaria em Vestilal Braz. Então aí comecei a participar com a galera aí de encontros. Então estamos aí. Você trabalha então com manutenção e funelaria de Fusca. É só de Fusca ou de outros carros também que você faz funelaria em geral? Faz funelaria em geral, outros carros, mas como a galera, eu sou relativo mecânico de Fusca. Então eu peguei gosto pela coisa e pegou força em relação ao mecânico de Fusca. Além da funelaria, você mexe no motor também. Você sente o gosto do motor ali na hora que você dá a partida. Tem que estar tudo tinendo para poder vir aqui para a exposição. Está do gosto. A galera está levando o motor para mim fazer lá. Está saindo tudo bem contente lá. E o Clube dos Marvalos, o que você fala desse pessoal? Por que essa ideia de juntar todo mundo e fazer essas exposições aí, mostrar os carros? E mostrar o seu trabalho também. Porque o pessoal vem aqui e não vem só para ver o carro. Vem para ver a funelaria, se está bem feita. Vem para ver a lataria, se tem algum defeitinho, alguma coisa. Para depois falar da exposição. Como é que é? Está sempre bem falado o Clube dos Marvalos? Os Marvalos são os companheirão da gente aí. Semana passada a gente fizemos, semana passada a retrasada fizemos uma romaria de carros antigos em prol da Vila de Vincelobras. E eles participaram. São os parceirados que a gente tem. Super gente boa, galera. Olha só que legal então a imagem desse carro que você vai ver com mais detalhe. Porque o Adilson trouxe aqui para a exposição dos carros antigos. É um Fusca. Mas é mais que um Fusca. É um membro da família? É um membro da família. Já está há 11 anos comigo. Eu comprei um amigo da da fábrica com a gente. E já fui modificando ele. Há 11 anos que eu trabalho em cima dele já. Adilson, você pegou esse carro. Como que ele estava? Como que ele chegou lá na sua casa? Para você deixar ele como está hoje para trazer para a exposição? O amigo ofereceu na firma que eu trabalhava junto com ele. Ele ofereceu para mim. Era um carro todo original, vamos dizer assim. E eu peguei e fui mudando. Porque eu curto a cultura Ratluck. Aí fui mudando para ficar desse jeito que ele está hoje. 11 anos trabalhando em cima dele já. Você traz ele só para a exposição? Ou você passeia com ele para a cidade aí? O pessoal vê ele durante a semana, durante o mês aí nas ruas de Itajubá? Não, ele é um carro do dia a dia para trabalhar. Eu uso para trabalhar com ele. Saio. Às vezes na cidade saio passear. O pessoal vê. Sempre estou no centro aí passeando com ele. Com a mulher. O pessoal vê ele. Gosta. Curte. Tem a parte de sonorização ali dentro. Dá para ouvir o som. Tem um rock tocando ali, não? Tem. Tem um rock bem clássico mesmo ali dentro. Sempre está rolando. Hoje não está porque estragou um aparelhinho ali. Estão trocando. O original dele está sendo reformado. O original de fábrica que veio com ele. Esse carro tem muitas coisas originais de fábrica. E algumas coisas feitas na garagem de casa também. Então a garagem de sua casa lá então é uma oficina para esse carro. Você só tem ele ou tem mais carros antigos? Eu tenho uma Brasília 77 também. No mesmo estilo. Hot look também. Está sendo montada ainda. Por enquanto ela não está rodando. Mas logo, logo ela vai estar começando a estar nos eventos também. Lanchonete Najibs Delivery. Comida árabe. Tabule, esfirra aberta, quibicru, arroz marroquino, doces árabes e a padaria com uma linha de pães especiais. A rua Doutor Américo de Oliveira 418 com telefone 3622-0988. Najibs Delivery também atende pela internet nos aplicativos Raig Fome e Apetitoso. Lanchonete Najibs Delivery. Então o programa Espaço Itajubá mostrando para você essa exposição aqui organizada pelo Clube dos Marvados e nada mais, nada menos que os organizadores para falar para você um pouco deste evento, do porquê dessa interação entre a ação social e também aqui o gosto por carros antigos. Vou conversar com o Leandrão. Tudo bom, Leandrão? Tudo bem, Adilson. Bom dia. Bom dia, web-espectadores. Para nós é uma satisfação enorme, né? A gente está podendo estar unindo essa paixão pelo carro antigo e podendo estar ajudando as pessoas. Os velhinhos que tanto fizeram por nós, fizeram pelo país, pela cidade. Hoje a gente está retribuindo e contribuindo com eles nessa ação maravilhosa juntamente com a população de Itajubá. Desde quando vocês tiveram a ideia e por que fazer um clube com o nome Os Marvados? Então, o nosso clube foi fundado no mês de março deste ano, 19 de março, foi a data oficial. E a gente fez as reuniões e decidiu desde o princípio de a gente unir essa paixão e ter como carro-chefe a ação social. A gente está sempre ajudando as instituições aqui de Itajubá. A gente ajudou o lar das crianças, infantil, e agora a gente está juntamente nessa ação aqui, ajudando a Vila Vicentina de Itajubá. Você fala com muito prazer da ajuda mútua, essa coisa de humano para humano. Dá muito prazer mexer com coisas humanas, assim, trazer junto essa interação? Ah, com certeza, né, Adilson. A gente que tem, vem de berço, né, os ensinamentos religiosos, poder ajudar o próximo, né. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder estar ajudando essas pessoas. Semana passada a gente já esteve aqui presente. Foi uma satisfação enorme quando um dos nossos administradores simplesmente colocou uma senhora dentro do carro, que ela pediu para dar uma volta no Fusca e ela ficou maravilhosa, né, se sentiu maravilhada de poder estar realizando o sonho de andar de Fusca. Então, isso é muito prazeroso, não tem dinheiro que pague, não. É muita satisfação, né, satisfação muito grande para a gente. Fernando, eu quero que você apresente para a gente um pouco desse pessoal. Que eu vou pedir para o cinegrafista dar uma passeada por aqui, que eu vou virar para cá, ó. Aí eu vou conversar um pouquinho com cada um deles, mas eu quero que você apresente para nós aqui já, de antemão, todo mundo que participa com você desse clube e aceita essa sua ideia de trazer o carro antigo, de arrepiar mesmo o pessoal que vai na sua exposição. Sim. Esse é o nosso amigo Cezinho, né, o nosso amigo famosíssimo, o Messi, né, o Jorginho Tiragrilo, né, o Edivan e o Mercão. Todos eles fazem parte da diretoria aí do Clube Os Marvados. Legal. Agora eu vou saber deles como é que é essa interação aí com o Leandrão, né. Como é que é trabalhar com o Leandrão essa ideia de carro antigo? Nossa, é uma coisa bem bacana. Como o Leandrão falou, muita satisfação a gente estar sempre se encontrando com o pessoal. Porque os nossos eventos que a gente faz não é apenas para mostrar o carro, mas sim para a gente reunir com a amizade dos amigos, conhecer novas pessoas. E essa nossa ação social que a gente está fazendo com os velhinhos, meio que tem tudo a ver também com a questão da arrecadação. E por causa de ser um carro antigo, então recorda bastante a memória dos velhinhos. Porque quem nunca antigamente chegou a andar no Fusca, né. E isso acaba sendo bacana, porque você acaba ouvindo histórias que você realmente fica surpreendido. Nossa, eu com o meu esposo, a gente saiu, viajou, meus filhos. Então acaba sendo muito satisfatório para a gente. Muito bom. Continuando aqui, conversando com o pessoal. Então, estou vendo que tem família aqui. Eu vou perguntar, é filha ou filho? Filha. Tadinha, ficou com a carinha. Ficou, olha que isso, moço. Chama o anel de menino aí. Como é que é acompanhar o pai na exposição? Você pega muito no pé dele? Pai, limpa o carro. Ah, ele está vendendo o carro. Ele fica no pé dele. Pai, não vende, né. Porque desde pequena eu gosto também de ficar com ele na garagem. Belezinha. Como é que é o seu nome? Rafael. O pessoal falou Messi aqui. Não foi? É, o Messi. Joga bola. Pior que não, meu cara. O Messi é só apelido mesmo. Dirige carro? Sim. Desde os 16 anos. Desde os 16 anos dentro do mesmo Fusca? Ou você já tem um outro que trouxe para cá? Ou qual carro você está apresentando aqui? Então, hoje eu tenho um Fusca, um 76. Tenho ele desde 1995. Tive um anterior 71, mas sempre foi Fusca. Hoje eu tenho esse 76, todo reformado. E no passado eu tive um 71, que foi herança do meu pai. Mas, devido à necessidade, eu acabei tendo que passar ele. Mas hoje eu tenho um 76 aí. Inclusive, como ela comentou, eu estou desfazendo dele. Mas já tenho outro projeto em vista já para continuar participando aí com a galera nesse clube aí. que é muito prazeroso a gente estar reunido no dia a dia, né? A gente conversa direto, promovendo, pensando em novos eventos, o que pode ser feito pelas pessoas da cidade, pela própria cidade. Como o Cezinha comentou, a gente se reúne aí, pelo menos uma vez no mês, né? A gente chama do Fusca Fé. Então, no segundo domingo, sempre lá no Parque da Prefeitura. Então, é um ambiente familiar, é um ambiente gostoso. A gente se reúne, toma um café, bate um papo, expõe as nossas raridades. Então, é bem bacana estar participando do clube aí com o pessoal. Qual que é o valor que você pretende passar para a sua filha fazendo uma ação social dentro de um clube que você participa, trazendo aqui a doação de alimento, trazendo esse sorriso no rosto do pessoal que mora aqui, dos velhinhos que precisam tanto um pouco de agrado? Ah, eu acho que assim, é bem gratificante, né? Você vê no olhar, exemplo, de cada velhinho que agora há pouco estava aí dando uma voltinha e conhecendo os carros. Inclusive, uma senhora ali acabou chorando. Você vê que é, ao mesmo tempo, de felicidade, é uma coisa motivante, né? E para os filhos, eu tenho também um outro filho já, 19 anos, que também é apaixonado por Fusca, já tem o dele, né? Já tem o dele, participa com a gente, faz parte do grupo. E é bacana o filho poder ver essa questão da gente estar participando com os velhinhos, com as pessoas, né? Eles aprenderem já desde cedo, como o Leandro diz, vem do berço. Então, para os filhos, não só os meus, mas os outros também que estão participando, poderem ver um pouquinho do como funciona, o como é gostoso participar, o como é gostoso oferecer algo de bom para alguém, né? Para algum cidadão, para alguma pessoa que está precisando. Independente se é um leite, uma fralda, ou até o próprio café que a gente faz. Normalmente aparece alguém, ah, posso tomar um café? Você já vê que é gratificante, né? Só de oferecer um café para a pessoa, é bem bacana. Papai é melhor no volante ou jogando bola? No volante. Vamos conversar aqui com o João, é João, né Leandrão? Jorginho, eu estava pensando em João, não sei porquê, tem cara de João, não tem? O Jorginho, com tudo isso aqui de Fusca e tudo isso aqui de carro antigo, você tem bastante serviço lá? Opa, é o que mais tem? A minha oficina, o Tiragrilo, né? Já tem 17 anos no mercado do Tajubá, além de fazer uma propaganda, né? Tirar barulho de carro, a gente faz restaurações de carro antigo, principalmente Fusca. Pode fazer a propaganda que o Leandro está pagando, ele já falou, já está confirmado já. Então, a paixão nossa aqui é Fusca, né? E de acordo com o grupo está crescendo, está aparecendo outros modelos de carro também, o pessoal está agregando para a gente, está vendo o trabalho do grupo, que é um trabalho sério, é um trabalho que tem ação social, é um grupo, assim, muito, muito firme, sabe? E crescendo, nós estamos crescendo com o grupo, entendeu? Jóia! Qual que é o modelo que você trouxe aqui para a exposição e quanto tempo que você aceitou esse convite de participar de ação social associada ao gosto por carro antigo? Ah, meu Fusca é 71. Ah, é muito bom participar, pessoal, olha. Essa é a primeira exposição que você vem, não? Já vem em outras? Em outras também, bastante. Legal, conversando aqui para fechar aqui com o Marcão, que trouxe qual modelo e quanto tempo faz que você está no clube? Bom, o clube eu estou desde que foi fundado, em março, né? Um modelo de Fusca, aquele vermelhinho ali, é um modelo 68, já estou com ele há 20 anos, praticamente a idade, o tempo, né, que eu tenho de casamento. E estamos aí junto com o pessoal, curtindo, fazendo ação social e aumentando mais o volume do clube. Para chamar o pessoal para participar desse clube, o pessoal que está assistindo com a gente, esse espaço Itajubá, como é que é o contato, com quem que fala, aonde que vai buscar a informação para poder se associar e trazer o carro antigo para a exposição? Bom, parte primeiro do interesse da pessoa. Gosta de um carro antigo e tem interesse em participar do clube e também das ações sociais que nós praticamos. Aí entra em contato comigo ou qualquer um dos membros do clube, já vai saber direitinho o que fazer, como fazer, onde é, quando é o evento. Tem um site na internet também que mostra aí o evento de vocês no site e também tem uns endereços, porque o pessoal procura vocês, né. Como é que é esse site? O Leandrão está chegando para cá, eu acho que ele quer ajudar você aqui nessa divulgação. Legal, vamos para cá com a câmera aqui para buscar a ideia do Leandrão aqui do site. Leandro, criar o site e levar os marvados lá para dentro da internet, foi bom? Foi, foi. Graças a Deus, todo integrante que está associando o clube, cada um está ajudando de uma forma. Então, assim, dentro do clube a gente tem um designer de informática que fez todo esse projeto e desenvolveu o nosso site. Então, para quem quer acessar aí o nosso site é o www.osmarvados.com.br. Também temos o nosso Facebook, Os Marvados, só digitar lá vai achar a nossa página. E também temos o nosso Instagram, Os Marvadosos. Pode puxar lá que vocês vão encontrar, tem tudo lá, nossos encontros, combos, ações sociais, tem tudo lá. Inclusive o contato para estar conversando com a gente e fazer parte do clube. Legal, então essa é a informação para você que tem o seu carro antigo e deseja se associar ao clube dos Marvados para participar do café do clube dos Marvados e também participar de ação social que eles vêm fazendo aqui para o Itajubá. Vou só fazer mais uma pergunta para o Leandro, que é o seguinte, agora está ajudando o Lar São Vicente, mas tem ideia de expandir para outros setores da cidade que precisem de doação? Sim, sim, a gente já está com um projeto para o Natal das Crianças. Logo que acabar esse evento aqui a gente já vai aproveitar a presença do pessoal, vamos sentar e já começar na programação desse Natal Solidário para as crianças. Esse Natal Solidário vai ter Leandrão vestido de Papai Noel, essas coisas todas ou não? Bom, eu acho que não vai cair bem, eu acho que o Marcão seria um Papai Noel forte, grandão, talvez vai ser ele. Eu acho que o uniforme vai servir aqui, viu? Se você trabalha comigo na segurança, você sabe que eu não tenho barba, né? Então ele, eu acho que já dá para, quem sabe, ser o Papai Noel dos Marvados. Leandro, convido o pessoal para continuar vendo a exposição com a gente aqui, convido o pessoal para continuar vendo a exposição dos Marvados e convido o pessoal para participar de mais ação social com vocês por Itajubá. Ah, com certeza, você aí que está assistindo a web Itajubá, né, a TV Itajubá, venha para cá, venha para a Vila Vicentina, prestigiar essas relíquias aqui, lembrar do passado, da história do país automobilística, e venha contribuir aqui com essa ação social, trazendo uma doação aí. Tenho certeza que vocês vão deixar todos os velhinhos aqui muito contentes e a direção da escola. Você acompanhando com a gente, então, essa ideia do carro antigo, mais a ação social. E o pessoal do Clube dos Marvados tem um projeto muito interessante. Quem vai contar para a gente, ele voltou aqui na entrevista, já jogou bola, está um pouco suado. Ô, Mestre, como é que é essa ideia de resgate de carros antigos por Itajubá? Então, a gente sabe que no passado já existia aí, né, um clube voltado a essa questão de carros antigos. E hoje, vira e mexe, como a gente está o tempo todo reunido, conversando com um e com o outro, a gente sabe que tem muitos carros hoje guardados em garagem, que há muito tempo não saem, ou que às vezes a pessoa até sai, mas muito pouco. Então, a ideia é tentar resgatar isso, né, falar com o pessoal que tem esses carros antigos, que pelo menos participe com a gente, né, no segundo domingo do mês, no Fusca Fé, né, traga o carro para participar com o pessoal, se for o caso, comece a participar do grupo também, do clube. Porque a ideia é tentar reunir, quanto mais carros, melhor. A gente sai de vez em quando para fazer alguns comboios, é bonito de se ver, é bacana. A gente vê o pessoal da cidade parando para olhar, então, assim, quanto mais carros, melhor. Então, o recado é bem esse, né, pessoal que tem o carro guardado na garagem, vamos botar ele para rodar, vamos participar pelo menos uma vez por mês, participar do clube, né. Vai existir no clube também a possibilidade da gente saber a história desse carro, né. O pessoal parece que vai resgatar essa história desse carro para contar no clube, e também depois deixar exposto para o pessoal. Bom, é, hoje nós temos no nosso grupo, é, todo mês se faz uma revista, a gente chama a revista do clube. E aí cada um conta a história do como adquirir o carro, o que ele tem, quanto tempo ele tem o carro. É uma história realmente resgatada, né. Eu, por exemplo, já fiz a história do meu, né, alguns já fizeram outras. Se eu não me engano, a gente está na quarta edição, essa revista, ela fica aberta ao público, na página do Face, no site do Clube dos Marvados. É onde a pessoa tem a oportunidade de contar realmente a história de como ele adquiriu, de onde veio, às vezes é uma herança, às vezes é um carro que está guardado há muito tempo, foi reformado, né. Então, a ideia é mais ou menos essa daí. Bom, é, se parceria, como é que é sair na cidade buscando parceria para fazer um clube, para fazer um evento? Como que a cidade aceita a ideia do Clube dos Marvados? É, hoje nós temos aí, podemos contar com alguns parceiros, né, hoje a Rosa Império faz parte do nosso clube, a Autoescola Minasul e a Fânia, né, a Fânia, que é material de construção e construção. Eles nos apoiam o tempo todo, né, está o tempo todo junto com a gente, na página, nos eventos, né, na questão de divulgação, da mesma forma que nós divulgamos para eles, eles fazem a divulgação do nosso clube. Então, a gente procura sempre tentar ter mais parceiros, né, inclusive aos que estiverem também dispostos a nos ajudar, estamos abertos a isso, podemos conversar, independente da situação, ora com ajuda financeira, ora com ajuda apenas de apoio, divulgação. Então, sempre é bom contar com os parceiros, né, porque a gente sabe que para conseguir promover sempre tem custo, né, a questão de divulgação, com banners, com adesivos, cartazes, a própria propaganda, os carros em si, então é sempre bom poder contar com essa parceria e quanto mais parceiros, mais a gente consegue divulgar, mais coisas a gente consegue fazer, né, pensando sempre na questão beneficente. Quem não é parceiro ainda tem a possibilidade de ser parceiro a partir deste programa ou a partir deste evento. Ele vai ouvir dos outros parceiros ou ele pode procurar o clube para saber a informação? Eu acho mais viável procurar o clube, né, é lógico que ele pode ir até um dos três parceiros, como eu disse agora, há pouco, para tentar entender um pouquinho, ver realmente se vale a pena, que eu tenho certeza que eles vão, né, nos apoiar em relação a isso. Mas o ideal é ele procurar um dos organizadores, dos administradores, para a gente conversar, ter uma ideia melhor do que ele pretende, o que a gente necessita também e aí assim, quem sabe, a gente conseguir fazer uma parceria bacana. Lanchonete Najibs Delivery, comida árabe, tabule, esfirra aberta, quibicru, arroz marroquino, doces árabes e a padaria com uma linha de pães especiais. A rua Doutor Américo de Oliveira, 418, com telefone 3622-0988. Najibs Delivery também atende pela internet, nos aplicativos Aicforme e Apetitoso. Lanchonete Najibs Delivery. E você que está assistindo também o nosso programa vai ter a informação sobre a mecânica desses carros aqui, e eu vou conversar com a pessoa que teve a ideia de trazer uma escola de mecânico aqui para Itajubá. É isso, Sr. Odebrando, quanto tempo tem essa escola e quantos alunos já estão matriculados nessa escola? Nós estamos no segundo ano com a escola, essa é a segunda turma, e a média são 15 alunos, mas o ideal seria 12, porque eu consigo fazer aula teórica, eu faço para 15, 20 sem problema, mas a aula prática, 12 alunos, é o ideal. E nós temos aula na quinta-feira, toda quinta-feira, e um sábado sim e um sábado não, a aula prática. A aula teórica dura 3 horas e a aula prática também 3 horas. E nós dividimos o curso em 6 módulos, então você pode começar o curso em qualquer módulo, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se fosse uma sessão contínua de cinema. E um módulo interligo no outro, mas dá para pegar uma sequência boa. E os alunos aprendem realmente. Aqui nós temos o Horazo, que é aluno da aula de escola e também do Desmarvado, ele que me convidou para participar do Clube Desmarvado. E eu vim com muito carinho, começando hoje, hoje é o meu primeiro dia. Comprei um Fusquinha e estou aqui no Clube Desmarvado. Ah, então, Edson, só interrompendo o senhor um pouquinho. Então é assim, quem não tem o carro pode comprar e correr para entrar para o clube, e procurar para o pessoal da administração, já tem essa chance de fazer essa interação. E quem pode responder é o nosso amigo aqui, pode ou não? Vai lá. Adquiriu o carro antigo aí, independente de ser um Fusca, é carro antigo, pode curar os marvados, que as portas estão abertas. E é aquele negócio, vamos resgatar realmente a paixão pelo antigo. Voltando aqui para a escola, então, qual que é a matéria que o aluno tem mais dificuldade num carro de maior idade também? Não tem dificuldade. O curso é muito bem montado, é bem estratégico, e eu começo no beabá da mecânica, eu começo lá na origem, contando a história do carro, a origem do carro e todas as partes. Então eu começo no Fusca com o Pratinato, por exemplo, e termino no Fusca com a injeção eletrônica, a Kombi com a injeção eletrônica. Então eu começo lá no beabá e venho aos poucos. Não tem dificuldade nenhuma. Se o aluno quiser estudar, quiser aprender, aprende. Eu estou lá para ensinar. É um bom professor, Erasmo? Um bom professor, um bom amigo. Estou aprendendo realmente. E fomos na AutoMec esse ano, em março. Voltamos agora no primeiro congresso brasileiro do mecânico. Várias palestras, material muito importante. E a aula teórica e prática é muito chique. Realmente aprende. Além da paixão pelo veículo, então, vocês têm a paixão pela mecânica também, que faz esse conjunto. Exatamente. Eu procuro mostrar para os alunos a importância de conhecer o carro, de conhecer o que você tem nas mãos. E fica aqui um convite às mulheres. Venham participar, venham aprender mecânica. Hoje, na nossa escola, nós temos também mulheres. Começou uma aluna nova de 16 anos de idade e quer aprender mecânica e está toda empolgada. Então, mulheres, venham para a escola, venham aprender mecânica. A escola chama curso de mecânica portal. O telefone para contato é 3622 3041. E o debrando. E onde que é o endereço para quem quiser sair de casa correndo e ir lá para se matricular? Ao lado do doce bosquinho. Chama Equipalto. É a minha oficina. Eu tenho a oficina mecânica, o centro automotivo. E eu faço a parte prática na Equipalto. E a sala fica ao lado. A sala com retro projetor, com data show. Todo o curso é administrado em PowerPoint. Aponte, apostilado. Então, não tem dificuldade. Aprende realmente. Então, para você que gosta da comunidade, gosta de um grupo no WhatsApp aí. Ô, mestre, tem um WhatsApp do Clube do Marvado? Sim, temos. Inclusive, temos dois, né? Um principal, que é a questão do clube em si, né? Então, todos que já possuem o carro, que fazem parte do clube, está nesse principal. E temos um paralelo. A gente chama os Amigos dos Marvados. Aquela pessoa que ainda não tem um veículo, que não tem um carro antigo, mas ele quer interagir, ele quer participar. Então, ele pode pedir. A gente adiciona a ele. E ali ele vai ter mais acesso. Vai participar com mais frequência. Lógico que a gente tem algumas regras para isso. Porque ali a gente tem pessoas de todas as idades. Então, a gente deixa bem claro que algumas coisas não são permitidas, né? Nessa questão. Sem discussões, sem envolver atritos aí entre as pessoas. É uma questão de participar realmente com coisas boas. Como o Ildebrando comentou agora há pouco, a gente fala um pouco sobre mecânica. Às vezes tem alguém com algum probleminha, né? Precisa de um socorro. A gente está ali o tempo todo para isso. Então, não tem veículo, mas quer participar, quer interagir. Amigos dos Marvados no WhatsApp. Eu vou levar para você a informação agora dessa belezura aqui. Esse laranjão aqui pode ser seu. Eu vou trazer a informação do Messi aqui. Mais uma vez o Messi na nossa reportagem. Está ficando famoso, né, Messi? Ô, Messi, como é que faz para adquirir a rifa? E para... Por que você teve a ideia de rifar esse carro? Então, a verdade é assim. Eu tenho... Estou fazendo a minha casa, né? Como todo mundo sonha aí ter a sua casa. Estou finalizando a construção dela. Então, eu precisava levantar aí uma graninha extra para terminar. E a ideia de se rifar o Fusco foi para essa questão. Então, todo o dinheiro que eu estou arrecadando dele é para terminar a minha moradia, digamos assim. Cada bilhete é R$10,00. Qualquer um pode adquirir comigo. Hoje eu moro na Embel. Então, se quiser pegar direto na minha casa, fica à vontade. Alguns dos administradores têm aí o bilhete à venda também. O Leandro, o próprio Bruno, do Old Holders, né? E meu filho também, ele sempre está com o bilhete, estuda na FEP. Então, quem... À noite, se quiser pegar com ele. E também na barbearia Cadillac, do Fernando. Ele tem lá também à disposição os bilhetes lá à venda. E também pelo WhatsApp, como está descrito ali no telefone, né? Se a pessoa quiser, eu posso até ceder o número de conta. A pessoa deposita. E eu mando a foto do bilhete para a pessoa. E ela está participando e concorrendo ao Fusco. Vai receber um carro documentado. Todo certinho, né? Sem problema. E o sorteio vai ser realizado lá no Parque da Prefeitura, no dia 28 de janeiro. Um evento que a gente vai estar promovendo lá, o Clube dos Marvados. E aí vai ser feito tudo ao vivo, sem problema, sem nenhuma dúvida do que está sendo feito. Para a gente ter a garantia de que a pessoa que ganhar vai ficar satisfeita e tenho certeza que vai gostar. Não dá dó, não, rifar um carro desse, depois de tão arrumadinho assim. Você vai sentir falta lá na sua garagem do modelo lá para te fazer um agrado assim de vez em quando? Meu cara, falta já está fazendo. Na verdade, eu não estou nem andando nele para já ter essa questão do desapego, né? Inclusive, a minha filha está aqui do lado, vira e mexe. Pai, mas você vai vender, né? Por que vai vender? A gente vai e com certeza a gente vai fazer um outro mais para frente, né? Eu tenho a intenção de não ficar sem. Como eu disse agora há pouco, eu já tive um lá no passado, nos meus 18 anos. Depois esse segundo e vai vir o terceiro por aí. Vocês já pensaram em fazer uma choradeira abraçada no carro assim para o pai não vender o carro? Já pensei, né? Mas ele não quer essa ideia. Então tá bom. Então vai o pessoal ir comprar a rifa aqui do Laranjão aqui e vai levar para a sua casa no dia 28 de janeiro, é isso? 28 de janeiro. 28 de janeiro. Então esse carro aqui pode ser seu nesses endereços aí que você vai comprar o seu bilhete da rifa e vai participar desse sorteio. E ó, boa sorte aqui do nosso programa Espaço da Jubá, viu? Então você tá acompanhando com a gente agora aqui no Espaço da Jubá o momento exato de um praticamente batismo aqui de mais um carro no Clube dos Marvados. Daqui a pouco a gente vai pegar um depoimento aqui do dono desse Fusca que tá entrando para o Clube dos Marvados aqui nessa exposição na Vila Vicentina. Eu vou passar por aqui por trás do câmera e a gente já vai pegar aqui o depoimento. Como é que é o nome do senhor? Manuel. Manuel, por que o senhor resolveu entrar para o Clube dos Marvados? Porque eu vim da vez passada e eu adorei. Eu tenho esse Fusca vermelho, eu adorei, eu gosto de Fusca. E vim, apaixonei com todos os Fusca. Por isso que eu vim, que quero participar. Que ano que é essa joia do senhor aí? 85. 85. E ele tá na família desde então? Desde então. Não, agora ele tá comigo faz uns dois anos. Era da minha irmã, veio pra mim. Sabe? E eu tô aí no grupo agora. É Marvado, né? Mais um integrante aqui do Clube dos Marvados que você acabou de ver, ó, o batismo aqui do carro, viu? Acompanhou com a gente aqui na Web TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Você tá acompanhando comigo a imagem dessa joia que tá aqui, que eu vou pedir pro cinegrafista até mostrar um pouquinho mais aqui pra nós, já que eu converso com os proprietários, porque já é um conhecido nosso, né? Porque participa aqui de uma das maiores procissões que tem na região aqui de São Cristóvão. Esse caminhão que você viu com a gente na reportagem da procissão deste ano de 2017. Que o Tiago levou pra lá, Tiago, mas trouxe hoje aqui pro Clube dos Marvados. Participa já dos Marvados há quanto tempo? Recebeu o convite? Por quê? Ah, já faz o... o que é o Leandro? Um mês mais ou menos? Um mês mais ou menos, me convidou. E até tá levando igual o nome do caminhão, o Marvadão, que lidaram aí com o Marvadão. E tamo aí, cara, junto com eles. Trouxe esse caminhão que tem quantos anos e quantos anos faz que ele tá na família? Olha, esse caminhão já tá com a gente uns dois anos, né, pai? Dois anos mexendo nele e ele é de 75, ele, 1975. Passando pra cá, ô Leandro, não é só fusca, então, não é carro pequeno. Quem tem carro grande assim também pode participar? Com certeza. Qualquer carro antigo, caminhão, qualquer carro antigo, os clubes dos Marvados estão de portas abertas e só vai engrandecer o nosso movimento, o nosso clube. Quem tem caminhão engrandece aí, Davais, é isso? Vai engrandecer quer trazer caminhão pra cá, né? Quanto tempo faz o seu trabalho com caminhão e como é que é trazer um caminhão desse pra exposição dessa e participar de ação social? Ah, um caminhão desse é muito bom a gente ter, né? Já faz dois anos que a gente tem, a gente tá restaurando ele. E cada vez mais a gente vai mostrando, me chamam? Eu vou caminhão pro público aí e vão indo devagarzinho, nós vamos restaurando ele. O pessoal que vem na exposição tira foto, gosta do caminhão. Tem gente que quer levar pra casa, pergunta quanto custa? É, custa, mas a gente não vende, não. Só curiosidade de repórter, se fosse vender, quanto que vale um caminhão desse? Ah, nem sei. Não tem. Incalculável. É muito bom. Sentimental. É, vem cá, Thiago, traz aqui pra nós essa fala sua, o que é importante mais pra gente. Então, não tem valor, é o sentimento que vocês têm por ele. Com certeza, esse é o sentimento, né? Vem rumando devagar, vai criando amor e aí vai ficando na família, de geração pra geração. Foi com ele que você aprendeu tudo que você sabe de caminhão e de carro. Ah, é não, não. Isso aí faz tempo que aprendemos, isso aí é só hobby. É, né? É. Isso aí é só um hobby, não. Ô, Leandro, dirige caminhão? Não, não. Um dia, quem me dera, eu vou dar uma pilotada, vou aproveitar os marmados aí e vamos aprender, né, Adilson? Mas não é fácil, não, é? O bicho aí não é hidráulico, deve ser... Eu já malho lá na academia, acho que não precisa, é. É, tranquilo. Então, pra você aí, informação que tem caminhão, tem carro grande também, quer mostrar na exposição dos Marvados. Vai acontecer o café, né, Leandro? Acho que vai ter um café agora, em dezembro, e depois vai acontecer outros cafés. Isso, bem falado, Adilson. É, o Clube dos Marvados, ele se encontra todo segundo domingo do mês, lá no Lago da Prefeitura. Então, você que tem o seu carro antigo, né, o seu caminhão, tá convidado a comparecer lá no lago, todo segundo domingo do mês, a partir das oito horas, a gente fica lá, normalmente, até onze e meia, meio-dia expondo nossos carros lá, no lago lá. É sempre ação social ou tem só o café mesmo, a interação entre amigos? Não, não. Bom, é sempre o Fusca Fé, né, e quando a gente faz a ação social, a gente divulga aí com antecedência, na mídia, né, na população de Itajubá, mas a ação social não é todo segundo domingo do mês, não. O Fusca Fé, sim, ele acontece todo segundo domingo do mês, né. Então, você que tá acompanhando com a gente esse programa, esse passo Itajubá, eu estou com o responsável aqui pela Vila Vicentina, pelo Lar São Vicente. Ô, seu, como é que é esse pessoal reunir pra trazer a solidariedade aqui pra dentro do Lar São Vicente? Como que a Vila Vicentina recebe essa doação? É maravilhoso esse trabalho que a Paula e os marvados estão fazendo, e já é a segunda vez que nos trazem bastante alimentos. Hoje, eventualmente, está sendo um evento especial, porque a exposição está sendo dentro da Vila, porque os marvados se reúnem todo segundo domingo lá em frente à Prefeitura, certo? E eu espero que esse evento de hoje seja o início de muitos outros eventos, né, aqui dentro da Vila Vicentina. Os idosos agradecem a participação de todos. Sem vocês, seria muito difícil manter a instituição. E aí eu espero que esse espírito cristão de vocês, né, cada vez mais os abençoe também, porque quem dá sempre recebe. O encerramento desse espaço Itajubá não podia ser mais que especial, porque envolveu gosto por carro antigo, envolveu sentimento de coração, porque quem faz humanidade faz igual esse pessoal aqui de trás, ó. E aí Tchau, tchau.